Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gravei o conteúdo todinho sem ligar a câmera. Parabéns. Meu nome é Renata, eu sou a média do canal da Macumba. Banho de sedução gay. Gente, este banho é aconselhável para quem quer seduzir. Então usa esse banho quando for se encontrar lá com o seu alvo. Fez amarração, hoje eu ensinei um monte de amarração gay. Fez amarração no meio do processo é bom, né? Tomar um banhozinho atrativo. Quando vocês acabarem de fazer o uso desse banho, tomar esse banho, vocês, por favor, não seque o corpo, tá? Vamos lá, nem passa perfume, não seca o corpo, nada. Vou ser bem breve para não cansar. Pega o papel e a caneta. Vocês vão precisar de folhas de catinga de mulata, folhas de roseira, folhas de morango ou goiabeira ou folhas de romã, rosas vermelhas ou cravos vermelhos, rosas amarelas ou cravos amarelos, nove morangos maduros, cravo e canela em pó, tá? Um copo de leite normal, copo de leite, sem nada. Ferve tudo em um litro de água, deixa mornar. Quando estiver bem morninho, você vem acrescentar mais um litro de água. Vocês vão tomar, primeiro vão tomar um banho normal, depois vão tomar um banho do pescoço para baixo. Este banho do pescoço para baixo. Não é para molhar a cabeça, mas passe um pouquinho na nuca e um pouquinho no rosto. Não seque o corpo. As ervas que sobrarem do banho, vocês devem despachar em uma planta ou local de terra. Por favor, gente, não pega o conteúdo que vocês utilizaram no banho e despeje no lixo. Devolva a natureza, por favor. Até como forma de agradecimento. Aí vocês vão acender uma vela para a entidade, de preferência para a entidade para a qual está trabalhando na amarração de vocês. Vocês fizeram um processo de amarração e entregaram para uma entidade. Acenda uma vela, toma esse banho e acende uma vela para aquela entidade. E vá para a guerra, arrasa e conquiste. Bem linda, bem plena, bem maravilhosa. Depois vocês vêm aqui no comentário como forma de gratidão e falam, Dona Renata, arrasei. O boy está aqui louco, apaixonado, vidrado, querendo mais e mais e mais. Um beijo no coração de cada um. Deus abençoe a todos, viu? Sucesso sempre. Tchau, tchau.